Israel e os Estados Unidos aliados condenaram dois projetos de resolução sobre a Palestina ocupada, adotados esta quinta-feira por um comitê da Unesco e que serão votados na próxima terça-feira pelo Conselho Executivo do Organismo. Os textos que visam salvaguardar o património cultural palestiniano e o caráter distinto de Jerusalém Leste referem-se ao Estado hebraico como potência ocupante. O primeiro-ministro israelita afirma que o teatro do absurdo na Unesco continua com uma decisão delirante que diz que o povo de Israel não tem ligações com o Monte do Templo e o Muro das Lamentações. Mas ao contrário da resolução adotada em abril, os textos apresentados por vários países árabes sublinham a importância da cidade velha de Jerusalém para as diferentes confissões. Munir Anastas, delegado palestiniano na Unesco, diz que Israel acusa os palestinianos e o grupo árabe de negarem a importância histórica de Jerusalém para o povo judeu, mas se lermos o terceiro parágrafo da decisão, vemos que começa com o reconhecimento da importância histórica para as três religiões monoteístas. O Estatuto de Jerusalém é um dos grandes bloqueios ao diálogo israelo-palestiniano. A adesão da Palestina à Unesco em 2011 tinha levado Israel e os Estados Unidos a interromperem as contribuições financeiras ao organismo.